A campanha Meu Primeiro Voto foi lançada em 2021, uma campanha da Secretaria de Comunicação com a Secretaria de Juventude para incentivar essa juventude de 16 anos a 18 anos a tirar o título, a participar do processo democrático, a ajudar a construir esse Brasil que a gente sonha e também para incentivar a participação desses jovens, não só como votantes, mas também como protagonistas das campanhas, como protagonistas da política nacional. O nosso presidente Lula usou como mote da sua posse o Brasil do futuro e não dá para você discutir um Brasil do futuro sem falar com a juventude. Não dá para pensar uma política atual sem perguntar para esses meninos, sem discutir com esses meninos e meninas, sem ouvi-los e principalmente sem colocá-los dentro do cenário. E esses meninos precisam falar, eles precisam participar, porque é assim que a gente vai construir uma política que tenha de fato a cara, a voz e a vez do povo brasileiro e esse povo é composto quase que por 50 milhões de jovens, é o maior número de jovens da história do nosso Brasil e eles precisam ser ouvidos, precisam participar e se eles não participam, falta alguma coisa e falta uma coisa essencial que é a cara, a voz, o jeito novo de fazer política. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto